Música Música Que pra mim, que pra mim não? Que pra mim, que pra mim não? Que pra mim, que pra mim não? Música 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 Mina que dá cara tapa, que tá no corre e vai te passar a visão Música Mina de ouro tá braba, mina que é cara, olha mas não rela mão Filha de mãe, guerreira Do tipo que nunca baixa a cabeça Do tipo que sabe de onde vem e onde quer chegar Oh, how you feel it A gente fica leve, deixa a vibe levar Oh, how you feel it Teu corpo suar Joga e vem dançar Música Música E libera a pressão Música E libera a pressão Era uma vez, anos atrás, duvidaram de mim E falaram demais Se me bota pra baixo, eu prefiro ir sozinha Hoje eu tenho que antes não tinha Só que dessa vez, sorte no amor e no jogo também Como hoje é infinito e além Não me pressione, então pega a visão Pega a visão Oh, how you feel it A gente fica leve, deixa a vibe levar Oh, how you feel it Teu corpo suar Teu corpo suar Joga e vem dançar Música E libera a pressão 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 E libera a pressão